De volta com o nosso Bande Cidade aqui na tela da TV Sucesso, muito prazer, eu sou o Paulo Carneiro com você até as duas e meia da tarde, não me deixa sozinho não, daqui a pouquinho tem a foto do seu prato, daqui a pouquinho tem a sua participação, obrigado você que interage, fala carneiro xarope, atenção meu povo, ei, vale cem reais pra você, não me deixa sozinho não, você que tá aí pensando, Paulo eu tô aqui de bobeira e tal, mande a sua mensagem, tá? Então tá, você que tá, manda a sua foto, foi gostei, porque aqui tudo que você fala agora tem um efeito, né? Os peixes nadam, tá? Vamos fazer o seguinte, deixa eu falar sobre vacinação e aí a gente tem falado que as pessoas, muita gente deixou a vacinação de lado, né? Bom, os casos de coqueluche aumentaram quase 1500% no país, você não ouviu errado não, o maior aumento em 10 anos, olha só. Eu trago meus filhos pra vacinar pra ficar protegido, né? Dessas doenças A coqueluche é uma infecção respiratória causada por bactéria e transmitida pela saliva. Os principais sintomas são tosse seca, mal-estar e febre baixa. A doença pode ter complicações sérias e até levar à morte 13 pessoas morreram por causa da coqueluche este ano no Brasil. Foram mais de 3.200 casos, um aumento de mais de 1.400% comparado aos registros do ano passado inteiro O número é o maior dos últimos 10 anos. Os estados com o maior número de casos são Paraná, São Paulo e Minas Gerais Para especialistas, entre os motivos estão o impacto pós-pandemia e a baixa procura pela vacinação, principalmente pela dose de reforço A gente tem até uma adesão bastante razoável nessa primeira infância, né? Mas depois, com o passar dos anos, essa adesão começa a diminuir Disponível no SUS, o esquema vacinal contra a coqueluche é realizado aos 2, 4 e 6 meses de vida, feito com a vacina pentavalente Aos 15 meses e aos 4 anos, são realizados os reforços com a vacina tríplice bacteriana infantil Segundo o Ministério da Saúde, a vacina está disponível também para gestantes e profissionais de saúde que atuam em maternidades e em unidades de internação neonatal Segundo especialistas, a orientação é tomar o reforço a cada 10 anos. Em situações de maior risco, o intervalo pode ser menor Os imunossuprimidos e pessoas que trabalham com crianças pequenas A vacina, na rede particular, custa entre R$ 150 e R$ 260 E aí a gente precisa lembrar que quando a gente fala de vacinação, o brasileiro meio que tem que ficar deixado pra lá, né gente? A vacinação é extremamente importante. Eu costumo dizer sempre que se você tem o menor sobre sua responsabilidade Principalmente, né? Você tem a obrigação de cumprir o calendário vacinal Então, eu volto a dizer, não tem a ver com política, tem a ver com cumprir o que tem que ser cumprido Quando você tem o menor sobre sua responsabilidade E os adultos acreditarem na ciência, né? Acreditarem na ciência e seguirem, tomarem a vacina, né? Não dá! Muita gente deixando lá pra lá não tem mais importância e tem Bom, hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue E a gente vai falar agora sobre a importância de um simples ato que é capaz de salvar muitas vidas, né? A Uélida vai contar os detalhes pra gente na tela do nosso Bande Cidade Olha só Harold nunca imaginou que uma simples bolsa de sangue poderia mudar sua vida Até que sofreu um acidente de moto fraturando a perna e a bacia na última semana E foi durante a cirurgia que ele descobriu a importância da doação E eu recebi uma bolsa de sangue E eu nunca tinha recebido, né? Aí eu olhava assim, eu não achava muito interessante, mas eu achava legal Mas como não é pra gente, né? No momento a gente não dá muita atenção Mas aquelas pessoas que doam sangue, aqueles que estão doando, continuem doando sangue E essa história e tantas outras só são possíveis graças aos doadores de sangue No Brasil, 1,4% da população é doadora de sangue Cerca de 14 pessoas a cada mil habitantes O número ainda pequeno Mas nos últimos 12 meses, mais de 9.600 doadores passaram pelo Gol Um deles é o John, que começou a doar sangue aos 19 anos por uma razão bem inusitada A fome Eu tava procurando emprego E tava com fome, aí o amigo meu Aí a gente pegou e falou assim, vamos doar sangue que lá a gente lancha Aí nós fomos Eu acostumado a escutar todo mundo falar que lanchar Aí cheguei lá, doeu sangue Lanchei, aí voltei de novo pra doar de novo Pra lanchar novamente Aí a mulher da recepção falou assim, não pode doar mais não, moço Eu falei, por quê? Ela, não, você vai morrer se você doar de novo Aí ela falou assim, por que você quer doar? Ela falou, nós ia lanchar Ela não pode ir lá e lanchar novamente Para celebrar essa corrente do bem O Gol promoveu uma homenagem especial aos maiores doadores Com entrega de troféus e certificados A unidade reconhece a importância de cada gota doada A gente tem conseguido hoje ter uma grande quantidade de doadores Que são doadores fidelizados Esse sinal que o trabalho tá surtindo efeito Então, nesses 9 anos de hospital A gente mantém um estoque sempre muito estruturado O hospital fazendo atividades cada vez mais complexas E ainda assim nós conseguimos atender a população Mas é sempre um motivo, sempre um momento bom pra gente pedir pra população nos auxiliar Pra que eles possam passar a doar sangue com frequência e ajudar Porque isso é um mato de altruísmo A cada doação são coletados cerca de 450 ml de sangue Ele então passa por um processo de centrifugação Separando hemácias, plaquetas e plasma Cada componente tem uma função específica e salva vidas de diferentes maneiras E quando a Jaqueline descobriu que as plaquetas ajudam pessoas em tratamento oncológico Ou com doenças hematológicas Ela resolveu doar também Eu doava sangue, até entender a necessidade também de doar plaquetas Que é algo mais difícil pra sociedade compreender E também não é qualquer pessoa que pode doar Então eu tive esse interesse, conversei com as meninas da recepção Do laboratório E passei por alguns testes que é necessário fazer E ali eu fui aprovada e decidi doar plaquetas Hoje eu ainda dou sangue quando necessário Mas a doação mesmo, assídua, é de plaquetas Além da homenagem, os doadores puderam conhecer os bastidores do banco de sangue E entender o processo desde a coleta até a transfusão Me chamou a atenção a parte que, mesmo sendo o mesmo tipo sanguíneo A necessidade de verificar se a compatibilidade ainda Pra não ter, eu acho que rejeição Para fazer parte dessa corrente do bem, é preciso estar saudável Ter mais de 50 quilos E ter entre 16 e 69 anos É importante estar em dia com a saúde E evitar alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação E ir ao hemocentro mais próximo Quando a causa é maior Quando você pensa num familiar seu Num amigo seu Em alguém próximo Ou que você, às vezes, nem conhece Que você pode estar ajudando, salvando uma vida ali Acho que não tem medo, não tem ansiedade, não tem angonia Não tem nada que te impeça de doar, né? Eu mesmo agora, depois que eu sair do hospital Eu pretendo sim procurar certinho a doar também sangue Porque pode ser pra mim, pode ser pra minha família Pode ser pra uma pessoa que a gente nem conhece Então, independente de quem seja A gente tem que doar sangue pra poder salvar vidas É isso, gente É um assunto importantíssimo E aí, às vezes, a pessoa só se dá conta Da importância que é a doação Quando passa por uma situação dessa, né? E que a gente não precisa passar por uma situação dessa Pra poder doar sangue Então, hoje é o dia nacional do doador de sangue E eu conheço gente Isso é engraçado, né? Tem gente que... Eu tenho amigos, por exemplo, que doam há muitos anos, né? Que ali já virou uma rotina E aí, muita gente também... O que que envolve a doação de sangue? Muita gente tem medo, né? Tem alguns mitos e tal É legal você bater um papo Se você tem alguma dúvida com o pessoal aí do Hemocentro Pra poder tirar todas as suas dúvidas E é um ato muito bonito Parabéns, viu? A todos os doadores, tá? Bom, ainda falando de saúde Ei, meu povo Tá difícil aqui na capital, hein? A saúde de Goiânia tá passando por uma das piores crises E eu vou te falar uma coisa Principalmente quando a gente... A gente tá falando de saúde A gente tá falando de pressa Quem tem... Quem depende da saúde tem pressa Você imagina as famílias, né? Por exemplo, teve gente que acabou morrendo Esperando por uma vaga na UTI Com isso, a equipe do prefeito eleito, Sandro Mabel Se reuniu pra discutir as formas De resolver com urgência Esse caos Não é de hoje que tá difícil a situação na saúde Mas agora a coisa chegou ali, ó A água bateu, né? No limite Deixa eu falar com a Raquel Alves Que tem mais detalhes, Raquel Então, o que muda com essa decisão aí Da equipe de transição, né? Da equipe do prefeito eleito, Sandro Mabel É, Paula, exatamente Com isso, com essa falta de leitos em UTI Pessoas estão morrendo Aguardando uma vaga Inclusive, o prefeito eleito, Sandro Mabel Diz que tem buscado vagas Até nos municípios Inclusive, em Trindade Neste domingo, ele reuniu Com a equipe de transição Com vereadores E também com o secretário de saúde de Goiânia Wilson Polara Pra poder discutir essa situação Que está grave Inclusive, igual você destacou no início Três pessoas já morreram Aguardando uma vaga Um leito de UTI Segundo Mabel A dívida da prefeitura de Goiânia Passa de 500 milhões de reais Isso com os fornecedores E para quitar essas dívidas O futuro prefeito Diz que já procurou Até o governo federal Durante a semana passada Três pacientes Que estavam internados Em unidades de saúde Aqui da rede municipal Que aguardavam leitos de UTI Infelizmente, morreram À espera dessas vagas Essas pessoas são Severino Santos Catiane Silva E Janaína de Jesus Essas três pessoas morreram Na última semana E as famílias Relataram dessas três vítimas Dessas três pessoas Que lutaram na justiça Para conseguir um atendimento Adequado Mas o serviço de saúde Pública não forneceu A tempo Infelizmente, essas pessoas Não resistiram E acabaram morrendo E Paulo, outra questão também Que a gente vai destacar aqui Conforme o painel Da secretária municipal De saúde Aqui de Goiânia Referente aos leitos De UTIs disponibilizados Pela rede pública Municipal Para neonatal Pediátrica E adulta Na manhã desta segunda-feira Dos 198 leitos Oferecidos 166 Estavam ocupados E 32 Estavam desocupados Então Aí fica aquela dúvida Porque Três pessoas Morreram Aguardando um leito De UTI Agora Nesta segunda-feira O painel da secretária Municipal de Saúde Informa que 32 leitos Estão desocupados Então Essa é uma das Preocupações Do prefeito eleito Sandro Mabel Porque Essa dívida É milionária Chegando a 500 milhões De reais Inclusive Ele já até Pediu ajuda Ao governo federal E conforme Eu destaquei No início Ontem Ele teve Uma reunião Com o secretário De saúde Wilson Polara E também A equipe De transição E também Os vereadores Porque Essa situação Precisa ser Resolvida O quanto antes Volto com você Nos estúdios Paulo Obrigado Raquel O povo está morrendo Esperando E aí é o seguinte Paulo Mas peraí Como é que Se a gente tem 32 33 UTIs livres Por que as pessoas Estão morrendo Na fila Porque os caras Que tem as UTIs Eles não estão recebendo Mais pacientes Porque Não estão recebendo Grana Você viu aí A Raquel falando Que a dívida Passa de 500 milhões De reais Eu da última vez Que bati um papo Com o Sandro Mabel Aqui Então na época Candidato Sandro Mabel Antes da eleição O Sandro falava Paulo Provavelmente A gente vai pegar Uma prefeitura Com uma dívida De um bilhão e meio De reais É o que deve Acontecer Se o prejuízo Não for maior Na prefeitura de Goiânia Lembrando que O prefeito eleito Na época O Maguito Quer dizer Na chapa Maguito E Rogério Cruz Essa chapa Pega uma prefeitura Com dinheiro em caixa E agora Vai entregar Na casa De um bilhão e meio De prejuízo Isso é muito sério Vamos continuar acompanhando Até porque A gente lamenta As mortes Mesmo tendo vaga As pessoas não querem mais atender 1h58 Deixa eu mandar o seu abraço Você que está acompanhando O nosso Bande Cidade Pode mandar a sua mensagem Para a gente Quando você participa O nosso programa Fica muito melhor Boa tarde Paulo e sua equipe Bande Cidade Prato na mão Olho na televisão Quero ganhar o Pix do Carneirinho Marcos Francinete Lá do Monte Pascoal E essa aqui É foto raiz Olha a foto do Francinete Olha lá Um bifinho com feijãozinho Um milhozinho Para fazer Obrigado Você que está de olho No nosso Bande Cidade Tem mais gente Mandando foto Boa tarde Bande Cidade Gostaria de participar Do Pix do Carneirinho Gosto muito do programa Obrigado Olha lá Tem mais Esse está comendo um pouquinho Botou ali Na frente da TV também É prato na mão Olho na televisão Obrigado você que participa Com a gente E Holanda Não é isso? Boa tarde Paulo Quero ganhar o Pix do Carneirinho É o povo aqui de olho Alô meu amigo Anderson De olho no nosso Bande Cidade Fique à vontade Para participar com a gente O Rogério também está aqui Boa tarde a todos Do Bande Cidade Quero participar do Pix do Carneirinho Trabalhando E assistindo Está lá De olho Aqui no nosso Bande Cidade Um abraço Para a galera que está na labuta Trabalhando Muita gente Muitos restaurantes Também acompanhando a gente Um abraço Esse aqui está Provavelmente na portaria Trabalhando e acompanhando Meu irmão Um abraço Obrigado pela audiência Tem mais gente Olha isso A Rosana Como uma deusa A Nívia Rosana Lá do Crimeio Oeste Quero ganhar o Pix do Carneirinho Olha a marmita da Rosana Que que é isso Rosana Me der babai Que que é isso Hã? Bom demais Obrigado Cachorro Paca Você também pode mandar Sua mensagem pra gente Cachorro Besteira demais Ó Obrigado você que está aqui De olho no nosso Bande Cidade Deixa eu trazer uma informação Pra você Nós falamos na semana passada Sobre o desaparecimento Da dona Raulina Lembra que eu te contei Essa história Dona Raulina dos Reis 70 anos 70 anos de idade Ela que tem Segundo a família Tem um Mal de Alzheimer Acabou saindo de casa O portão estava aberto E ela ainda não foi encontrada Gente A família continua A busca por essa mulher Que está desaparecida Desde o dia 15 de novembro Então mais uma vez Lembrando que a dona Raulina Sofre do mal de Alzheimer O portão da casa Estava aberto Ela saiu e não voltou mais 70 anos de idade A família está desesperada Buscando ajuda Então ainda não foi encontrada Eu tenho certeza Tenho fé Que ela vai ser encontrada Bem Eu já falei aqui Em outra oportunidade Que infelizmente Isso é muito comum Idosos que tem Que sofrem com algum mal Às vezes problema de memória Também e tal Saem de casa E não conseguem Dar informação Para as pessoas Que estão acompanhando Que estão ali com eles Onde moram Como é que faz Para chegar em casa Então mais uma vez Pode abrir a imagem Da dona Raulina Se você souber Onde está essa senhora A família Ainda busca Por informações Se Deus quiser A gente vai dar boas notícias Aqui para essa família Logo logo Tá Duas em um Obrigado você que está aqui Acompanhando o nosso Bande Cidade Fala carneirinho Atenção meu povo Hã Não Fixo do Carneiro No ar valendo para você 100 reais em grana viva Mande a sua mensagem Para a gente Deixa eu trazer uma notícia triste Porque uma pessoa Morreu afogada Após uma embarcação Que ela estava a afundar No Rio São Marcos Na zona rural De Campo Alegre de Goiás Você está vendo imagens aí Do Corpo de Bombeiros Que acabou respondendo A sua ocorrência Outras três pessoas Estavam na embarcação E conseguiram nadar Até a margem Os mergulhadores Do Corpo de Bombeiros De Caldas Novas E de Catalão Foram chamados Para poder localizar A outra vítima Que desapareceu Nas águas O homem foi localizado Pelos bombeiros 24 horas depois De sumir no Rio Ele estava A uma profundidade De quatro metros O corpo foi deixado Aos cuidados do ML Lá de Catalão E as buscas Pela embarcação Elas continuam Triste demais A gente tem Nós falamos aqui Do período de férias Que muitas pessoas Infelizmente esse ano Perderam a vida Em afogamentos Aqui no nosso estado Que é banhado Por muitos rios Córregos Lagos Então tem que tomar Cuidado mesmo E outra coisa Entrou em qualquer embarcação Gente Pode ser num lago Pequeno Vai andar de jet Vai andar de canoa Coloca o colete Salva-vidas Coloca o colete Salva-vidas Não dá pra Enfim Pra confiar Uma mulher foi encontrada Morta dentro da casa Em que ela morava No último sábado No Parque Anhanguera Aqui em Goiânia Aí tá Chega essa informação Tá Uma mulher A polícia vai lá Até o local E tal O marido Diz que acordou E encontrou a mulher Já sem vida Mas ó Essa história pode ter Um outro caminho É Esse corpo Tinha sinais De agressão Sinais de um feminicídio A Raquel Alves Vai explicar melhor Essa história pra gente Raquel Então no primeiro momento Esse marido comunica A polícia Que teria sido um suicídio Mas com a investigação Pode A coisa vai tomando Outro rumo Não é isso? Exatamente, Paulo A princípio A suspeita Era de suicídio Conforme o marido Dessa vítima Relatou à polícia Mas quem chamou A polícia Foi a gerente Dessa vítima Quando os policiais Chegaram até a casa dela Encontrou a porta Entreaberta E o marido dela Paulo Estava ao lado do corpo O tempo todo Inclusive os policiais Informaram Que ele estava tentando Fazer reanimação Pra ver se a mulher Voltava Mas infelizmente Ela já estava sem vida Então Ele não queria Em momento algum Saiu ali do lado do corpo Tanto é que os policiais Tiveram que conversar com ele Que precisava Conversar com ele Separadamente ali Em outro local Aí sim Ele saiu ao lado Da mulher Inclusive Quando os policiais Chegaram lá Ele se mostrou Muito desesperado Por ver a esposa Investigação É porque Vizinhos Relataram que Ouviram Muitas discussões Deles na noite Anterior Do casal Por isso que agora A polícia está Investigando Pra saber Se realmente Se trata de Um suicídio Até porque A mulher foi encontrada Com marcas de agressões Pelo corpo E tudo indica Que se trata De um feminicídio O homem Ele foi levado Pra delegacia Ele está preso Temporariamente E as investigações Vão continuar Até pra saber Se realmente Se trata de um suicídio Ou um feminicídio E a perícia Vai ser feita Está já sendo feita Ali no local Pra poder trazer Mais detalhes Sobre este caso Então o homem Foi conduzido A DEAN Que é a delegacia De atendimento Especializado A mulher Então essas investigações Vão continuar Pra saber O que realmente Aconteceu Mas o que chama atenção É que vizinhos Informaram Que o casal Tiveram uma discussão Ali na noite anterior A quando a mulher Foi encontrada No dia seguinte Já sem vida Volto com você Nos estúdios Paulo Obrigado Raquel Meu povo Aí a gente tem que ter cautela Claro né Mas recebo a informação Aqui de que No momento que a GCM Faz a prisão Desse homem lá na casa Os vizinhos já começam A gritar ali Covarde e tal Cara se tem sinais De agressão Provavelmente Ó Tem que morrer Se o c**** Olha isso As pessoas gritando Ali xingando ele E ele sai ali Calado e tal Enfim O que eu quero dizer É tem que ter cautela Porque uma investigação Tá acontecendo E aí a gente não conhece O processo a fundo Pra poder dar aqui Uma opinião e tal Mas tudo indica Que a gente está diante De mais um feminicídio De mais uma mulher Vítima Dessa violência Cabe a polícia Agora dizer O que aconteceu Se ele foi conduzido Pra delegacia Provavelmente a polícia Se foi ele Que cometeu o crime A polícia deve ter Essa informação O quanto antes E eu trago pra você Aqui dentro do nosso Bande Cidade Tá Ó Tem boa notícia também Porque Goiânia recebeu Nesse fim de semana A penúltima etapa Da temporada 2024 Da Stock Car Disputas emocionantes E estratégias Ousadas Marcaram as corridas É o que você vai ver Depois do intervalo E claro A gente estava Com o nosso camarote lá Estava todo mundo Feliz da vida Você vai ver já já 2h07 Eu estou esperando você No nosso velho E bom combinado É prato na mão Olho na televisão A gente volta já